Manda beijo Manda beijo, Du Aqui, manda beijo Dá tchau, manda tchau Tchau, Bela Você ama, eu? Ama? Então manda um beijo Isso, agora sim E você, Du? Agora vamos pra onde? Então vai indo, vai indo Vai Du, vai indo Pra praia aqui, ó Eu tô filmando Você quer falar alguma coisa pra câmera? Quer? Olha A gente vai mostrar o lugar Isso, a gente vai mostrar Vai Onde é aqui? Aqui É a beirinha da praia Abaixo também vai Baixo também vai Tô pulando Tchau 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 Chama o Bart pra ir com você, Clara Vai lá, Bart Agora a gente está chegando no mar eterno Vai lá, Bart Vai lá, Bart Agora dá tchau pra câmera Tchau Dá tchau pra câmera Tchau 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 Tchau